Olá pessoal, beleza? Já pensou transmitir aí tudo que você tem do seu celular para a sua televisão aí? Sem ser Smart, LED ou qualquer outra TV? Então pessoal, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante e vai conseguir aí transmitir tudo que você tem no seu celular inclusive todos os aplicativos, vídeos, fotos, tudo para a sua TV. Olha lá, com qualidade extrema, não trava nada. Olha, como vocês estão vendo, pessoal, sinceramente é muito top, né? Então, quer saber como que faz isso? Olha que top! Quer saber como que faz isso, pessoal? Então, assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai conseguir aí transmitir tudo que você tem do seu celular para a sua televisão Smart, tá? Olha, pessoal, sinceramente é muito top, tá? Muito top mesmo, tá bom? Então, vamos lá para esse vídeo agora mesmo. Vamos lá? Olá, pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal favorito de tecnologia. Hoje, pessoal, eu estou com o Chromecast Google aqui e eu vou te mostrar como você instalar aí na sua TV Smart, LED ou qualquer outra TV que tenha entrada aí HDMI para você conseguir estar conectando o seu Chromecast no seu celular para a sua TV, beleza? Tenho certeza que vai te ajudar bastante esse vídeo, então deixa seu like porque é muito importante, tá bom? Eu comprei hoje, pessoal, já testei ele, como vocês estão vendo, não está lacradinho, já está aqui fora, como vocês estão vendo. Aqui o carregador dele aqui, ó, está de ladinho aqui. Eu vou te mostrar como você plugar para não ter erro e tudo mais. E se você ainda está na dúvida se realmente é isso que você quer comprar para você estar melhorando a qualidade aí da sua imagem do seu celular para a sua TV, minha TV está aqui em cima, tá, pessoal? Por isso que eu estou apontando para cima. Então, praticamente, pessoal, é um bom negócio. Recomendo. E eu vou estar disponibilizando o link logo abaixo do Mercado Livre, do Chromecast no Mercado Livre, que está bem barato, está um custo-benefício ótimo e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês também. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, tudo que você precisa fazer é baixar esses dois aplicativos aqui já para adiantar o processo. Um aplicativo aqui é externo e o aplicativo do Google Chromecast, tá? Que é o próprio aplicativo aqui que o Chromecast te pede para baixar. Então, esse aplicativo aqui é necessário, tá bom? Deixa eu entrar aqui novamente. Esse aplicativo é necessário e esse é um aplicativo externo que é ótimo. Ele não trava, pessoal. Então, vou estar disponibilizando os downloads desses dois aplicativos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar diretamente aqui na nossa TV, tá? Eu vou tirar aqui, ó, só para te mostrar que nossa TV está aqui, ó, sem sinal. Beleza? Ó, como vocês estão vendo. Eu vou te mostrar agora como você fazer esse processo. Vamos lá? Então, pessoal, beleza? Vou te mostrar como você encaixar o seu Chromecast corretamente na sua TV, tá? Antes de tudo, é necessário você pegar o carregador que veio no Chromecast, tá? Que veio e encaixar aqui na parte de baixo, que vai ter uma entradinha aqui embaixo. Você encaixa. Vai ser muito útil para você conseguir fazer o seu Chromecast rodar perfeitamente na sua TV. Então, é necessário você fazer isso. Depois que você fez isso, pessoal, você vai encaixar essa entrada aqui, ó, essa entrada HDMI na porta aí do seu, da sua TV. E essa porta USB você vai colocar também aí na sua TV, beleza? Mas caso sua TV é daquelas que não tem porta USB, você pode colocar essa entrada aqui, pessoal, e esse plugzinho na tomada que vai funcionar perfeitamente, tá? Mas eu recomendo você colocar já direto na TV, é muito mais fácil e muito mais útil. Então, eu vou colocar aqui e já volto para te mostrar, beleza? Pronto, pessoal. Depois que você encaixou o Chromecast na TV, é necessário você baixar o aplicativo Google Home, tá? Para você conseguir espelhar o seu celular na sua TV. E também, como eu disse aí, você baixa outro aplicativo externo que vai melhorar muito a qualidade dos seus vídeos, do que você quiser transmitir para a sua TV, tá bom? Então, baixe esses dois aplicativos que eu vou estar disponibilizando logo abaixo em nossa descrição, beleza? Vamos lá! Entrando no Google Home, você vai precisar fazer umas configurações aqui para que funcione perfeitamente aí na sua TV. Então, você vai clicar aqui, ó, primeiros passos, vai aparecer no seu, e vai pedir aqui, pessoal, apelido da casa e endereço da casa. Para identificar o Chromecast, identificar você e conectar muito mais fácil. Então, você vai colocar um apelido. Eu vou colocar meu nome mesmo e vou colocar meu endereço aqui, ó. Rua de Ácamo, Ácamo de Arrindo. Pronto, pessoal! Coloquei meu nome aqui no apelido e meu endereço. Vou clicar aqui em próximo, como vocês estão vendo. E agora vai pedir a sua localização para confirmar se realmente você é daquele lugar, tá? Clica aqui, configurações e acessar. Pronto, pessoal! O serviço de localização já está ativo e agora vai procurar o seu Chromecast. Agora sim! Agora vai fazer a leitura do Chromecast para o seu celular. Como vocês viram, pessoal, o meu Chromecast já foi localizado aqui. Então, eu vou clicar aqui em sim. Ao clicar em sim, pessoal, como vocês estão vendo na TV, já apareceu uns números aqui, beleza? Esses números vão precisar ser idênticos ao do celular para você conseguir conectar e fazer a sua conexão segura, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ó. Está conectando ao Chromecast, beleza? Você espera esse tempo porque é um pouquinho demorado, mas já conectou aqui, ó. É o mesmo código, como vocês estão vendo. E clica aqui em sim. Então, clica aqui em sim novamente. Aonde que você está? Aonde que a TV está para conectar? Então, eu vou colocar aqui, ó. Estou no meu quarto. Clica aqui em próximo. Clica aqui em continuar. E agora, muito importante, pessoal, vocês vão conectar na mesma rede Wi-Fi para que o Chromecast conecte muito mais rápido. Então, vocês conectem aí na mesma rede Wi-Fi. E clica aqui em OK e já vai estar sendo conectado, tá? Olha como vocês estão vendo. Já está fazendo a conexão 100% aí. E o Chromecast agora já vai pegar perfeitamente no seu celular para a sua TV. Aí, beleza? Conectado, como vocês estão vendo, está quase pronto. Clica aqui em próximo. Aqui você está fazendo as configurações para que pegue facilmente, tá, pessoal? Mais, próxima, próxima e continuar. Bom, como vocês estão vendo, pessoal, é 100% rápido. Não tem dificuldade nenhuma conectar, ó. Apareceu aqui algumas coisas. Vamos lá o tutorial. Concluiu o tutorial. E pronto, pessoal. Já está aqui conectado, tá? Como vocês estão vendo, ó. Está 100% conectado aqui, tá? Então, o que é necessário fazer agora, pessoal? Basicamente o quê? Você conectar uma mídia ou conectar diretamente já aí na sua TV, ó. Vamos lá? Transmitir. Transmitir a tela, ó. E como vocês estão vendo, pessoal, não tem segredo nenhum, ó. Conectar meu WhatsApp, ó. Como vocês estão vendo, ó. Funciona perfeitamente. Deixa até virar a tela para ficar melhor para vocês, ó. Olha que top, pessoal. Olha que visual lindo, maravilhoso. Então, pessoal, é muito top. E, aliás, a música, o vídeo, quando você reproduzir algo do YouTube, a voz não vai sair no celular. Vai sair com o som da TV, tá? Isso é muito top, porque em outros aplicativos que eu testei, basicamente o que estava dando o erro. Estava reproduzindo o som do meu celular. Não estava saindo na TV. E agora, pessoal, você tem essa qualidade extrema, absoluta. Aí, no seu celular, diretamente para a sua TV Smart. Muito top. Eu recomendo muito, tá, pessoal? Ó, pega perfeitamente, não tem erro. E o que eu falei desse aplicativo aqui, pessoal, transmitir a tela, é um aplicativo externo, é para você reproduzir a sua voz, reproduzir vídeos com a melhor qualidade e a melhor resolução. Ó, quando você inicia o aplicativo, já vai estar aqui, ó, só para conectar, tá? Então, esse aplicativo aqui é um aplicativo onde você vai conseguir reproduzir melhor aí as suas conexões, tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Falou! Aqui é o canal CH.